A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não mais sofrimentos no reino de amor Mesmo o deserto rosas produzirá Gotas de sangue não mais cairá Na nova terra, no novo céu Junto de Cristo, além do véu Há um campo florido Em frente às mansões Onde os salvos entoam Adeus canções Os portais reluzentes De ouro e cristal Eu terei ali Paz celestial Na nova terra, no novo céu Junto de Cristo Além do véu No futuro lar Não tem lua nem sol É Deus que ilumina Ele é o grande farol As belas montanhas O rio a correr Essas recompensas Irei receber Na nova terra, no novo céu Junto de Cristo Junto de Cristo Além do véu Na nova terra, no novo céu Na nova terra, no novo céu E aí